Se eu sou proprietária de uma loja que está para nenhum lugar, se eu sou proprietária de um terreno, eu não posso deixar aquilo acostumado, colocando toda a comunidade em volta do risco. Isso não é nenhum. O princípio é um mesmo negócio, é um engrandado. Só em situações, dias de linha, ele perde a sua liberdade de gasta. Não é o caso de São Paulo, São Paulo necessita um ótimo controle, para nós termos basicamente um caso para cada 100 habitantes, para uma coisa. Mas não poderíamos deixar crescer, né? Com certeza, para isso, nós temos um programa com 8 mil agentes que trabalham o ano inteiro, sem interrupção. Ótimo, nós queremos continuar assim, não é? Queremos continuar com a doença, que é uma doença muito grave, com a colaboração, é claro, da população e os órgãos competentes das autoridades. Muito obrigada. Eu quero agradecer a senhora pela sua presença aqui na CTV. Obrigada. Obrigada. As ruas de São Paulo são um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. O filme ensaio sobre a Cegueira Vídeas de Bolsonaro na França. Fernando Meirelles chegou acompanhado da atriz principal, a americana Julianne Moore. O vilão do filme é o mexicano Gael Garcia Bernal. No elenco estão também Márcio Lopoldo e Alice Braga. A produção é do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Japão. Muitas cenas foram rodadas aqui em São Paulo no ano passado. No filme, as imagens mostram de gravação a cidade imaginária que está se acabando, bem diferente do que as estrelas de cinema encontraram aqui. Fazer nem que o filme é o filme, eu tô muito agulou, tá aqui. Fazer nem que o filme é que vai também brutal, mas tem um agulou, sair uma noite, não vai ter nenhuma opção, né? O drama fala do filme e o filme, o roteiro é baseado em um livro do português José Saramago, fiteador do prêmio Nobel, que inventou a história de uma epidemia mundial de Cegueira.